Mas aí, qualquer coisa, a senhora me corta, a senhora fala, tá rá, tá feio. O diário, Jenny? Era uma pegadinha, você viu? Você tá galgando seus erros de gravação com vocês. Anticlimática. E o nosso lançamento hoje vai contar um ponto de vista nunca antes visto. Ponto de vista visto? Não, não era isso que eu tinha pra falar. O seu apoio moral tá, tipo, vendo o Instagram, só vou falar isso. O diário Jenny Frank... Peraí que eu dei uma respirada, é muito... O diário de Jenny Frank é um dos textos mais... Textos, desculpa. O diário de Jenny Frank é um dos textos mais conhecidos, lidos e estudados de todos os tempos. E o nosso lançamento, que será tema do Papo de Editor de hoje, O Último Segredo de Jenny Frank, traz uma versão nunca antes contada dos acontecimentos no anexo secreto. Hoje eu vou falar com a nossa editora de não-ficção, Clarissa Mello, que vai contar um pouquinho sobre ele pra gente. Clarissa, qual que é o diferencial desse livro pros outros que a gente já conhece sobre Jenny Frank? Olha, esse livro tem alguns diferenciais. Eu diria que o principal deles é que, como você falou, é uma versão da história que a gente não conhecia. Então, nós não vamos mais aprender exatamente o que aconteceu dentro do anexo secreto, mas, na verdade, a história dos holandeses que ajudaram a família Frank a sobreviver durante a invasão dos nazistas na Holanda. Sobretudo, a gente vai descobrir a história da Beppe. A Beppe era uma jovem de 23 anos, que era uma das maiores responsáveis por garantir mantimentos, roupas e tudo aquilo que era necessário pra subsistência dos judeus que estavam escondidos no anexo. E ela é uma personagem que ficou muito escondida na história, até por escolha própria. Ela não gostava da divulgação, falava pouco sobre o anexo. No diário, ela é até mencionada por um outro apelido, que se chama Ellie, que era um outro nome que ela era conhecida. E ela, junto com o pai e outros holandeses que trabalhavam na empresa do Otto Frank, ajudaram essa família a sobreviver. E ela tinha essa relação extremamente especial com a Anne, né? Elas eram melhores amigas. Era com ela que a Anne Frank falava dos seus sonhos, dos meninos, do que ela escrevia. É uma personagem que ficou muito esquecida da história, né? Então, eu acho que é um diferencial de que nós vamos ver a história da Anne Frank por um dos seus personagens mais relevantes e mais esquecidos. Claro, e o autor é um personagem muito importante nessa história também. Você pode falar um pouquinho sobre ele? Então, essa é a parte que, de novo, é um dos diferenciais, né? Na verdade, são dois autores. Um é o jornalista, né, que ajudou a pesquisar e escrever, e o outro é o Jupe. O Jupe, ele é filho da Bep, né? E ele cresceu sabendo que a mãe tinha um relacionamento com o Anne Frank e com os Franks. Inclusive, porque o Otto Frank visitava a família, né? E o avô dele também ajudava, também trabalhava, né? Era a mãe e o avô, que quando faleceu, meio que deixou o Otto Frank nessa posição de figura paterna pra filha. Só que a mãe, muito traumatizada, sobretudo com a morte da Anne, ela nunca falou em detalhe sobre os traumas que ela passou na guerra. Então, ele sabia que alguma coisa tinha acontecido, mas ele não tinha uma dimensão real do que toda essa história tinha significado pra sua própria família. E isso trouxe alguns problemas de relacionamento, né? Então, por exemplo, o primeiro casamento dele foi com uma moça cuja mãe tinha se relacionado com alemães, né? O que, na época, era um tabu muito grande. No final da guerra, em todos os países, as mulheres que tinham tido alguma espécie de relação erótica ou romântica com soldados alemães eram vistas como colaboracionistas e eram ostracizadas da sociedade, né? Por conta dele ter escolhido uma mulher cuja mãe tinha essa história, ele parou de falar com a família durante anos. Ele morreu sem ter um relacionamento com a mãe, que ele também não entendia, não parecia entender pela leitura do livro, do porquê isso era uma mácula tão grande, né? Então, o que eu acho legal do autor e dessa perspectiva inovadora que ele traz é que, além de ser um livro sobre Anne Frank, sobre o Holocausto e a Segunda Guerra, também é um livro sobre um filho que está tentando descobrir quem era realmente a sua mãe depois da morte e meio que nos lembra isso que acho que é natural de todos nós, né? Que nenhum filho realmente conhece seus pais, né? E é um livro em primeira pessoa, da perspectiva dele, da pesquisa que ele vai fazendo pra pegar os detalhes, né? E as consequências de você também não saber completamente toda a sua história. Quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, você mencionou o filme ganhador de melhor filme estrangeiro do Oscar, O Zona de Interesse. Você consegue fazer um paralelo pro pessoal? O que eu acho que o Zona de Interesse e o Último Segredo de Anne Frank tem em comum é a perspectiva que eles trazem sobre a Segunda Guerra. Então, quando a gente estuda ou pensa ou ouve falar de Segunda Guerra, nós somos levados imediatamente para os horrores das vítimas. Então, a gente pensa em campo de concentração, a gente pensa em câmara de gás, a gente pensa em gueto, a gente pensa em bombardeio, né? E essas coisas são coisas muito importantes e perspectivas que devem ser compartilhadas. Mas, muitas das vezes, a gente não pensa em narrativas que olham para aqueles que não foram vítimas diretas da guerra, né? Talvez não foram sequer vítimas, mas que cuja vida, sobretudo a vida doméstica e familiar, é impactada pelas atrocidades da guerra. A diferença é que o Zona de Interesse, você tem um filme que está falando sobre uma família colaboracionista, né? Então, o personagem principal, os personagens principais, é essa família alemã do administrador de Auschwitz, que moram colados no campo de concentração. Só que você não vê esse campo de concentração, né? Você vê de maneira implícita, indireta, sobretudo pelo som, som de tiro, som de tiroteio. Aqui também, você sente os horrores da guerra implicitamente, nesse medo constante, né? Que a Beppe e que os Franks sentem de serem descobertos, né? Você vai tentar pegar uma comida, só que aí, de repente, você está com medo que o cara te reconheça, que o cupom não seja o certo. E como a gente sabe o que acontece com os Franks na vida real, a gente fica o tempo inteiro com essa tensão de sentir o horror da guerra no plano de fundo. Só que o último segredo do Anne Frank é uma espécie de lado B do Zona de Interesse. Porque se no Zona de Interesse você vê o colaboracionista, né? Ou seja, o gentil, o não-judeu, o não-vítima das atrocidades do nazismo, aqui você vê a resistência. Você vê pessoas que poderiam muito bem ter seguido suas vidas, que poderiam muito bem não ter pego esse tipo de, digamos assim, perigo pra si mesmas, mas decidem diariamente, constantemente, se arriscarem pra garantir a vida de outros. Porém, no último segredo, e isso que é a parte interessante, né? É que a gente descobre, tem umas revelações e uma certa, digamos assim, sem querer dar muito spoiler, né? Mas tem uma certa teoria de quem poderia ter, na verdade, denunciado os Franks pro regime nazista, que mostra como as atrocidades de guerra, como os grandes momentos históricos, inevitavelmente afetam a vida de todos nós. E aí eu acho que você vendo o filme, você vendo o livro, fica aquela grande questão que é, né? Diante da atrocidade, de qual lado você fica, né? Agora falando um pouquinho da edição, essa capa tá muito interessante. Conta um pouquinho qual é a ideia por trás dela. Quando a gente faz a capa de um livro, geralmente tem uma etapa que é feita pelo editor chamado briefing, né? Então é quando a gente comunica pros profissionais da arte o que a gente imagina. O que eu comuniquei pro Fábio Oliveira, que é o nosso coordenador de arte, mas também capista dessa edição, é que eu queria uma capa que desse algum sentimento intimista. Eu queria que essas duas mulheres aparecessem de alguma forma, né? E que a capa pudesse representar a relação profundamente íntima que elas tinham, né? E aí o que o Fábio fez? A primeira coisa que ele fez foi uma pesquisa iconográfica, ou seja, ele foi procurar dentro das imagens do caderno de fotos que nós temos dessa edição e de bancos de imagens, imagens da Anne Frank e imagens da Bep, né? Da Anne Frank, ele achou essas imagens que são imagens que são, na verdade, de antes do anexo secreto, eram imagens que ela fez pra um passaporte de 1939, né? Ele explicou que antigamente, quando você ia tirar uma foto, você tirava vários momentos dessa foto, que nem no celular, quando a gente aperta várias vezes, né? Você faz uma espécie de plano sequência pra depois você escolher qual foto que você queria ampliar. Então, pra fazer essa foto de passaporte, tanto a Anne quanto seu pai e suas irmãs tinham essas várias fotinhos. E ele achou isso interessante porque te dá uma espécie de captura de movimentos da Anne Frank. Só que quando você vai chegando no final da capa, no último frame, você tem uma foto da Bep. O que isso traz pra gente é uma narrativa, é uma história nessa capa, ou seja, que você tem vários momentos da Anne Frank, mas que no último momento tem a Bep, como se a Bep fosse uma continuidade da Anne, né? Como se tivesse uma ligação entre essas mulheres. Depois que ele selecionou as fotos, o Fábio teve que pensar no lettering. Lettering é a tipografia, né? A parte escrita que a gente coloca. E ele escolheu um tipo de família de letras que lembra documentos, documentos de exército, né? Por exemplo, de confidencial, né? Que ele também ornou escolhendo esse verde, que é um verde que lembra um pouco ali verde exército, né? Só que na hora de compor, ele fez uma coisa muito espertinha, na verdade, que só quem olha de perto nota. Você vê que o lettering tá feito de tal maneira como se ele estivesse escondendo fotinhos que não estariam presentes, dando essa ideia de segredo. Então, essa é uma capa muito bonita que conta, de várias maneiras, a história da Anne Frank. E aí tem uma coisa que é muito interessante, porque o último segredo de Anne Frank é, né? Digamos assim, sem dar grandes spoilers de novo, eu tenho que me conter. Mas, a gente tá contando aqui a história de uma mulher que não apareceu muito nos diários, né? A própria Bep, mas tem uma outra personagem que a gente só conhece se a gente ler o livro, que é extremamente importante, que o autor suspeita que talvez seja a pessoa que realmente tenha denunciado os Franks pro nazismo e que foi retirada do diário. Então, quando ele faz esse jogo de composição, ele também tá pensando numa personagem aqui que é muito importante e só aparece na leitura e que o único spoiler que eu vou dar é que também é uma familiar do Jupe, do autor. Eu acho muito interessante a gente ver que a capa tá contando uma história antes mesmo da gente abrir o livro e começar a descobrir a história por trás dele. Muito obrigada mais uma vez por ter participado com a gente. Muito obrigada a você que acompanhou o papo até aqui. Até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!